O nosso capítulo se inicia com o final do atual Exame Hunter, na qual Shido pergunta a todos os participantes restantes se eles sabiam sobre a atual expedição O Continente Negro de Bionetero, e caso soubessem como descobriram e tiveram acesso a esta informação. Os participantes foram também questionados qual seria a melhor maneira de dizer esta informação a alguém que não estava ciente dela e quais méritos seriam dados àqueles que ganham ela com antecedência. O cenário então muda para Kurapika e Mizayson que estão verificando o que os participantes dizem. Kurapika diz que o primeiro está sendo honesto, já o segundo participante, Murrer, mistura a verdade com uma mentira enquanto o terceiro esconde informações importantes. Kurapika fica surpreso ao ver o número de pessoas que passaram no detector de mentiras, então posteriormente explica ao zodíaco Mizayson como funcionam suas habilidades e as limitações dela. Diz que caso o inimigo tenha alguém que controle memórias, o detector de mentiras não irá funcionar, pois mesmo que a memória seja falsa, o coração daquele que teve sua mente alterada acreditará que aquela memória é verdade, assim resultando no positivo dentro do detector. Mudando outra vez de cenário, Tseridone Hill, quarto príncipe, no meio de uma bela música e seu apartamento luxuoso recebe um telefonema de Benjamin, sermão mais velho, enquanto o mesmo luta literalmente contra o leão utilizando suas mãos nuas. Benjamin diz a sermão que o pai deles decidiu que quem sobreviver à guerra de sucessão irá herdar o trono do Império Kaqin. Ou seja, lutas até a morte entre os irmãos de mesmo sangue, que vai decidir o futuro do país. Então, Tseridone Hill, com um sorriso macabro e sádico, diz que finalmente vai poder erradicar o lixo sem misericórdia. E responde a sermão que lhe herdará todo o trono e o poder do reino para si. Benjamin, para refutar, pergunta se Tseridone Hill fumou alguma coisa estranha para pensar que iria vencê-lo. A ameaça sermão dizendo que cada osso do quarto príncipe será quebrado com suas próprias mãos. E em tom irônico, Tseridone Hill diz para Benjamin que não é mais para ligar para ele. Em um ato de fúria, o príncipe Benjamin mata um leão com suas próprias mãos. E após o término desta ligação, conseguimos ver um corpo tendo seus órgãos retirados por um seguidor do príncipe. Teta, guarda-costas de Tseridone Hill, avisa ao príncipe que todos os cinco membros de sua equipe foram aprovados no teste. E pelo que é mostrado, Tseridone Hill está confiante em sua vitória perante aos outros irmãos, onde admite que praticamente a corrida de sucessão já é dele. O príncipe continua falando que já havia decidido que haveriam 15 membros da staff para cada príncipe durante toda a viagem ao continente escuro. Teta diz ao príncipe que caso eles mentissem durante o exame dos caçadores, seriam rejeitados. Ela confirma que o guarda-costas do príncipe Benjamin e Tyson não irão participar do exame. Tseridone Hill diz que Benjamin está extremamente confiante em seus homens e que se recusa a passar por uma avaliação Hunter, devido a achar que seus soldados são superiores aos caçadores. Já Tyson, Tseridone Hill diz que o sexto príncipe teve que espiões ajam contra o próprio por contraparte. Teta diz que todos os guardas do príncipe Lusurus foram arreprovados. Tseridone Hill ordena que todos os guardas voltem de forma defensiva e que voltem a estudar o navio Baleia, desde rotas de fuga até possíveis áreas remodeladas. O príncipe quer que tudo seja memorizado na cabeça de cada um de seus guarda-costas. Após terminar sua ligação com Teta, Tseridone Hill mostra mais uma vez seu lado sombrio, chamando todos seus irmãos de porcos e que é inadmissível haver outra pessoa sem ser ele a comandar o Império Kakin. O foco é trocado ainda na discussão de Mizaiston e Kurupika sobre a possibilidade de haver uma pessoa que manipule memórias utilizando o Nen. Porém, o zodíaco Mizai acredita que não há essa possibilidade, então Kurupika o questiona a razão para esse pensamento. Então Mizaiston diz que dentro dos zodíacos, até onde se sabe, não existe ninguém com tal habilidade, porém admite que não tem como ele saber a extensão das técnicas de todos. Mizaiston continua dizendo que dentro desse grupo existem três facções, os reformistas, os liberais não políticos e aqueles que preservam o equilíbrio acima de tudo. O zodíaco diz que sabe das habilidades daqueles que estão dentro de sua facção, como Botobai, Shido e Ginta, porém não sabe nada das outras. Atualmente, as facções dentro dos zodíacos mudaram um pouco devido a viagem ao continente escuro e esses grupos foram misturados em habilidades e conhecimentos. Aqueles com a maior força física e com mais experiência em combates corpo a corpo formavam o grupo defensivo, como Sayu, Kansai e Botobai. Aqueles que tem mais experiência em estratégias e lógica ficam no grupo da inteligência, com o próprio Mizaiston, Sátil e Payon. Aqueles que tinham um alto conhecimento em química formaram o grupo de química, como Shido e Gel. E aqueles com conhecimento nas áreas biológicas formaram o grupo de biologia, como Ginta e Clunk. Porém, para Mizaiston conseguir formar esses grupos, todos os zodíacos aceitaram compartilhar suas habilidades uns com os outros. Como de se imaginar, todos os membros aceitaram de prontidão esta condição. Todos os zodíacos sabem a importância e peso desta missão de expedição ao desconhecido continente escuro. Mizaiston diz que nunca pediu a Kurapika qualquer informação sobre suas habilidades, então não dirá nada a ninguém sobre as correntes. Mas, em troca, também não dirá nada a Kurapika sobre as habilidades dos outros zodíacos. Kurapika diz que não se importa e agradece Mizaiston pelo respeito. Kurapika também admite que está mais calmo e confortável com a situação, graças à presença de seu velho amigo Leório. Caso ele estivesse sozinho, não seria nada simples tentar resolver o que está acontecendo nesse momento. Mizaiston acha muito estranho o fato de que o mercenário Muher e o bioquímico Yunji não terem passado no exame, pois os dois são extremamente habilidosos e talentosos. Principalmente Yunji por ser o responsável por mediar os grupos de química e biologia. O zodíaco Mizaiston supôsse que talvez os dois tenham sido enviados apenas como iscas para tirar a atenção dos caçadores que tentariam enganar o teste e assim serem aprovados. Por contraparte, há algo que incomoda Mizaiston, a possibilidade de ter um infiltrado de Pariston dentro dos zodíacos, com o qual explica a razão do ex-rato ter partido de prontidão. Kurapika propõe que os dois devem testar os zodíacos em segredo para descobrir se há um traidor entre eles. A cena muda para Mizai em uma reunião com seus companheiros zodíacos. Alguns dos presentes perguntam a Mizaiston o motivo daquela reunião, achando que era para troca de informações para ajudar na viagem. Mizaiston diz que chegará nesse assunto uma hora, porém nesse momento ele diz que todos os zodíacos podem estar do lado de Bion Netero e pergunta mais uma vez se eles realmente querem mostrar suas habilidades com um possível traidor na mesa junto deles. Mizaiston diz ao zodíaco do tigre que entende o lado do possível aliado de Bion Netero, pois até mesmo admite que se soubesse antes da existência do filho de seu falecido amigo Isaac Netero, com certeza iria ajudá-lo a realizar seu sonho. Então Mizaiston, mesmo sabendo que existe um aliado de Bion Netero no local infiltrado, mostra suas habilidades a todos. Ao mostrar três cartas ao seu adversário, Mizaiston consegue restringir os movimentos dele com a qual chama de Cross Game. A carta azul o força a entrar em um estado de corte, com a amarela sendo presa e a vermelha sendo removido. Em uma sala escondida, Kurapika assiste toda a reunião utilizando as câmeras de segurança conectadas ao seu notebook. Todos os zodíacos são examinados graças ao detector de mentira dos olhos escarlates. E quase todos passam no seu detector. Ao menos um falha. O zodíaco do macaco Sayu, o verdadeiro aliado de Bion Netero, dentro dos zodíacos é por fim descoberto. Acesse oggelOR